Você já imaginou como é para um adolescente ficar sem usar as redes sociais um final de semana inteiro? É duro, né? Mas com o tema Desconectados, essa foi a proposta do Adoletier, um evento que reuniu no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, em Itaquara, adolescentes de várias cidades da região norte do Rio Grande do Sul. Entre palestras, músicas, batismos e premiações direcionados ao público teen, o programa Adoletier reconheceu os esforços individuais e dos grupos das bases do Geração 148, movimentando mais de 800 adolescentes da região norte do Rio Grande do Sul. O objetivo do encontro foi passar um final de semana totalmente desconectado das redes sociais. A intenção foi proporcionar experiências concretas, fazendo com que os adolescentes se conectassem com o que estavam vivendo, livres das necessidades de ter que postar fotos ou vídeos. Diante de tudo o que nós vivemos do ano passado para cá, em função da pandemia da Covid-19, realizar um evento como este para os adolescentes é algo importantíssimo para a saúde emocional deles. Pesquisas mostraram o quanto os nossos adolescentes sofreram devido ao isolamento social. E participar de um encontro de dois dias de maneira presencial foi algo que trouxe muita alegria, proporcionou a eles momentos de amizade, de relacionamento, de conexão com o nosso Deus. E uma oportunidade de se desconectar um pouco da tecnologia. A proposta deste encontro foi justamente que eles tivessem a oportunidade de se desconectar da tecnologia e se conectar a coisas que são tão relevantes e importantes para a sua saúde. Para aguçar o censo de missão, esses jovens participaram do projeto Impacto Esperança, distribuindo mais de 4 mil exemplares do livro missionário deste ano. E para finalizar o encontro, os adolescentes se divertiram com o Trilife, uma atividade que visa influenciar a prática de atividades físicas e desenvolver bons relacionamentos de equipe. Para mim, o momento mais emocionante e mais legal foi as peças que a gente fez e o Trilife, que foi um momento incrível, foi um momento que a gente pôde se divertir, que a gente pôde... Foi incrível!